Oi gente, tudo bem? Então, resolvi gravar essa história de vlog do nada Tipo, simplesmente, ah, vou gravar E eu vou mostrar pra vocês algumas das coisas que eu tenho feito E eu vou também mostrar como eu faço pra instalar as fontes Que eu baixo da internet no Word É bem simples, talvez não funcione pra todas as pessoas Porque eu tenho um MacBook, mas eu vou mostrar mesmo assim E vou mostrar também de onde eu baixo as fontes, como que faz pra baixar E vamos começar! Estou de vlog O pessoal mais antigo aqui do canal já sabe como que eu começo todos os meus estudos Que é, primeiro, organizando o que eu já fiz Dando uma olhada no meu planner Pra dar, então, realmente, dar seguimento É o que a gente vai fazer Bom, a meta hoje Na verdade, o estudo de vlog de hoje Tinha uma meta de atingir a minha meta de estudos do dia Já era tarde Mas eu queria muito terminar a minha meta de estudos E a primeira coisa que eu fiz Como vocês podem perceber Foi avisar meu namorado que eu ia estudar Porque senão, começa a vir mensagem Começa a vir coisa E você não se concentra Então eu desligo o WhatsApp do computador Aviso ele E já me ausento dessa parte Pra começar os estudos Eu resolvi terminar um episódio Do curso que eu tô fazendo De urgência e emergência Da Terzios Que é um curso Que o curso se chama Vidas Ele é muito incrível É uma narrativa interativa Que você revisa diversos conteúdos E tem leituras bem práticas Sobre coisas que você vai utilizar Realmente na vida de Do trabalho na urgência e na emergência de um hospital E até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Baixei a fonte, é só ir no arquivo, clicado às vezes em cima, vai aparecer essa janelinha e você clica em instalar fonte e ela vai automaticamente para todos os programas que utilizam fontes salvas no computador. A próxima etapa então foi assistir uma videoaula da MedCell, porque eu sempre tento ver 3 a 4 conteúdos novos, isso era o que faltaria para eu atingir essa meta. E após os conteúdos novos eu vou para a revisão de conteúdos que eu já estudei, que isso vai acontecer mais para o final do study vlog e eu vou mostrar para vocês como eu tenho, uma das maneiras que eu tenho feito para revisar conteúdos que eu já estudei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Resuminho e anotação no Word prontos, a gente vai partir para a revisão. Eu sei que vocês já vão me perguntar, então eu vou deixar aqui também na caixa de descrição os dois study vlogs que eu ensino como fazer os resumos no Word assim tão bonitinhos, tá bom? Vai estar aqui na caixa de descrição. Uma das maneiras que eu mais tenho gostado de revisar conteúdos é através dos casos clínicos. Esse livro é da MedCell, ele chegou faz bem pouco tempo, já estava de quarentena. Ele faz parte do meu curso de preparação para residência, até onde eu sei não tem como comprar os livros separadamente, você precisa adquirir o curso completo. Eu faço o extensivo programado. E o que eu faço? Eu basicamente respondo as questões, são questões discursivas, então eu coloco bastante pensamento nessas questões. E depois eu leio as respostas que são comentadas, sublinho e corrijo as minhas questões. Essa é uma das melhores maneiras de você realmente fixar conteúdos, né? No momento que você está fazendo a correção das suas questões. O que você está fazendo a correção das suas questões? O que você está fazendo? O que você está fazendo a correção das suas questões? Bom gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me contar aqui nos comentários que você ficou até o final. Um beijão e até o próximo vídeo.